O governo do Amazonas efetuou o pagamento da primeira parcela do 13º salário dos servidores públicos do Estado. Mais de 430 milhões de reais serão injetados na economia do Estado até o final do ano. Junto com as festas de fim de ano, vem também o pagamento do 13º salário. Com o pagamento do 13º, serão injetados na economia do Estado cerca de 430 milhões de reais. Parte desse dinheiro deve ser destinado para pagamentos de dívidas e compras de fim de ano. Daniele, por exemplo, sabe o que vai fazer com o dinheiro. Eu estarei aqui no centro fazendo compras com meus filhos. De olho no dinheiro extra dos servidores, o comércio capricha nas promoções. O movimento começa agora em dezembro, certo? E já pelo início, agora no final de novembro, está crescendo muito. No Amazonas, mais de 80 mil servidores, entre ativos e inativos, receberam o benefício. O governo tomou uma série de medidas de austeridade e o conjunto dessas medidas fez com que a gente conseguisse obter os recursos suficientes para honrar com os nossos servidores públicos. A segunda e última parcela do 13º será paga nos dias 19 e 20 de dezembro. Na transmissão que faz ao vivo todas as quintas-feiras nas redes sociais, o governador Wilson Lima voltou a culpar as empresas terceirizadas pelo não pagamento dos profissionais da área de saúde. Houve ao longo do ano, e isso tem sido histórico, tem sido recorrente, esse ruído na comunicação e uma relação de muitos questionamentos entre o governo do estado, as empresas e o servidor. O que aconteceu esse ano? Algumas empresas da área de saúde nós pagamos e essas empresas acabaram não repassando para os servidores públicos, quer dizer, para os servidores dessas empresas que trabalham nos hospitais públicos. E aí a culpa acabou recaindo para o governo do estado. E outras notícias do Amazonas com os nossos correspondentes pelo interior. Em Parintins, a polícia militar, através da força tática, prendeu três homens. Eles são acusados de porte ilegal de arma. Eles possuíam uma arma calibre 28 de fabricação caseira. Ao chegarem na delegacia, os três foram indiciados e no momento que a polícia fazia a averiguação do nome dos mesmos, foi constatado que os três fazem parte de uma das facções criminosas do estado do Amazonas, a Família do Norte. E o mais sério ainda foi quando confessaram à polícia que estava em missão aqui na cidade de Parintins para executar membros da facção rival, o Comando Vermelho. Em Erunepé, Evandro Pereira da Silva, de 58 anos, foi morto com 57 facadas entre o pescoço e o tórax. Dentro da escola municipal Alba Cunha, que está em obra, o corpo do homem, que era vigia do colégio, foi encontrado por outros funcionários do local. Os policiais investigam o caso e acreditam que pode ter sido latrocínio, já que Evandro era evangélico e não tinha envolvimento com o tráfico. E teve alguns objetos levados pelos criminosos. Três suspeitos foram encaminhados à delegacia para prestar esclarecimentos sobre o caso. Os moradores do distrito de Canamã, que fica em Borba, foram às ruas protestar contra as constantes faltas de energia. Segundo os moradores, a comunidade chega a ficar até dois dias sem energia elétrica, o que vem causando prejuízos principalmente para os comerciantes, já que no distrito muitos dependem da pesca. Agora a gente fala sobre algo interessante. Já pensou em ter o controle da sua casa na palma das mãos em qualquer momento e em qualquer lugar? Essa já é uma realidade nas chamadas casas inteligentes. Veja na reportagem da Samara Maciel e do Luiz Fernandes. Ligar e desligar a televisão pelo tablet ou celular não é algo fora do comum. A casa inteligente é controlada pelo celular ou tablet. Luzes, televisão e até mesmo o ar-condicionado podem ser acionados ou desligados com um único clique. Mas implantar esse sistema sem precisar realizar reformas é a novidade. Este empresário do ramo da automação instala equipamentos de uso externos. O número de usuários é limitado e todas as atividades podem ser supervisionadas. Pode limitar também profissões. Ah, quero que meu filho só assista isso aqui. Pode configurar o horário. Dá para ver se ele está assistindo televisão, se ele está acordado. Tem todo esse controle no celular ou no tablet. Toda essa tecnologia vai ser novidade para a família de Paulo, que aderiu ao modelo. O sistema começa a ser instalado ainda este mês. A gente tentou procurar um lugar onde a gente não precisasse fazer nenhum tipo de reforma. E aí, como o sistema é totalmente utilizável com as instalações que já tem, então faz isso bastante. Além dela gostar de ter o controle de todos os equipamentos da casa na palma da mão. A automação começa pela área de lazer e depois será expandida para o restante da casa. Para o Paulo, o sistema garante segurança e ajuda no controle dos gastos. Não pensando só na parte de ter o conforto e a tecnologia dentro de casa, mas principalmente na questão de consumo, porque eu consigo diminuir o meu consumo e também a segurança, que para mim não tem preço. O custo para ter uma casa inteligente é variado. O Paulo investiu R$ 3 mil para três pontos na área de lazer. Legal, né? Acho que vale a pena esse investimento. E o Jornal em Tempo fica por aqui. Fique agora com o SBT Brasil. A você uma ótima noite e um ótimo final de semana. A você uma ótima noite e um ótimo final de semana. A você uma ótima noite e um ótimo final de semana. A você uma ótima noite e um ótimo final de semana. A você uma ótima noite e um ótimo final de semana. A você uma ótima noite e um ótimo final de semana. A você uma ótima noite e um ótimo final de semana. A você uma ótima noite e um ótimo final de semana. A você uma ótima noite e um ótimo final de semana. A você uma ótima noite e um ótimo final de semana. A você uma ótima noite e um ótimo final de semana. A você uma ótima noite e um ótimo final de semana. A você uma ótima noite e um ótimo final de semana. A você uma ótima noite e um ótimo final de semana.